oi pra vocês eu sou a professora aninha da academia de libras e hoje eu vim te ensinar mais um sinal em libras aqui o sinal que nós vamos aprender hoje é um sinal ruim é um sinal de inveja é também sinal de inveja como será que é o sinal de inveja em libras então vamos lá tem dois sinais tá tem algumas variações sinal de inveja em libras a gente vai fazer assim ó com o nosso dedinho e vai morder ó um inveja ou então pode ser assim ó mordendo a ponta do dedo inveja isso aqui a gente relaciona quando a pessoa está ó se mordendo de inveja pessoal quando a pessoa tá assim ó se mordendo de inveja então esses são os sinais e as variações ea expressão facial também tá então ela ela tá com inveja de você tá então a expressão facial também tem que fazer parte agora vamos aplicar esse sinal aí em uma frase tá inveja sinal de inveja é ruim só pra pessoa que sente então inveja o sinal de ruim ruim só pra pessoa ou para a pessoa que sente que sente inveja então ó sinal de inveja de repente aquele seu concorrente o seu colega de trabalho de inveja as inimigas ó então tudo com inveja inveja beijinho no ombro e aí e aí e aí e aí e aí